A paz do Senhor Jesus a todos, meus amados, meus irmãos, nesse momento, nós vamos fazer um período de oração aqui, tá? Aqui eu coloquei a carteira de trabalho do meu filho, aqui coloquei esse copo com água, se você quiser colocar uma camiseta, se você quiser colocar uma fotografia, um diagnóstico aí que você já tirou dos médicos, pode estar colocando aí que nós vamos estar orando, amém? Mas antes de eu ler, antes de nós entrarmos no período de oração, eu quero deixar aqui uma palavra pra vocês nesse momento, que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, essa palavra foi pregada no domingo passado, hoje tá fazendo uma semana, e eu tô com essa palavra em meu coração, tá? Então, eu quero meditar com vocês, tá? Quero orar com vocês nesse momento. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 15, a parábola da ovelha e da dracma perdida. Chegando-se a ele, todos publicamos pecadores para ouvir, e os ferizeus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E eles propôs a esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto, às noventa e nove, não vai após a perdida, tá? Até que venha achá-la? E achando-a, pois, sobre os seus ombros, gostoso, e chegando à casa, convoca aos amigos e vizinhos, dizendo-lhe, Alegrave-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo vós que possui, haverá alegria no céu, porque os pecador se arrepende, mais o que por noventa e nove juntos, que não necessitam de arrependimento. O qual a mulher que tem dez dracma, se perder uma, se perder uma dracma, não acende a candeia, e vem e varre a casa em busca com diligência até achá-la. E achando, e convoca os amigos e vizinhos, dizendo, Alegrave-se comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria dando dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, irmãos? Essa palavra é uma palavra gloriosa, né? Aonde fala da dracma, né? Uma dracma perdida, né? Dracma, uma alma perdida, às vezes tem uma alma aí, que nós deixamos de orar, deixamos de buscar no Senhor. Mas essa palavra traz pra nós, irmãos, pra nós poder achar, né? Essa dracma, nós temos que arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida primeiro, pra depois nós conseguir achar essa dracma. Lembrando que a dracma é uma alma preciosa para Deus. Às vezes essa alma tá aí vagando, essa alma está perdida, essa alma não tem força mais para buscar o Senhor. Mas eu tenho certeza que se nós continuar orando por essa vida, eu tenho certeza que o tempo do Senhor vai chegar sobre a vida dessa pessoa, tá bom? Então, meus amados, o que eu quero dizer? É que nós venhamos arrumar a nossa casa. Vamos arrumar a nossa casa, vamos continuar buscando por essa dracma. Porque essa dracma é uma alma preciosa para o nosso Deus. Quem sabe você tá aí também parou de orar pelos seus. Mas o Senhor disse pra nós essa tarde, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de varrer, continue varrendo, né? Que eu tenho certeza que vai chegar o dia que nós vamos encontrar a nossa dracma, né? Nós vamos encontrar a nossa família que está escondida, que tá perdida aí. Nós vamos conseguir achar e levar para o caminho do Senhor. E lá o Senhor vai cuidar, o Senhor vai tratar, o Senhor vai fazer o melhor pra vida deles, amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Nós vamos estar orando agora. Nesse momento tenha fé, irmão. Tenha fé no poder da oração. Esse copo com água que Deus venha colocar a gota do teu sangue, né? E que através desse copo com água venha nos curar no dia de hoje, né? As peças de roupa que vão ser colocadas, fotografia que venha ser visitada hoje pelas nossas orações. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Neste momento eu quero me apresentar diante do Senhor. Já quero pedir perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas iniquidades, Senhor meu Deus, pelas minhas falhas. Sentir nada sou, sentir nada tenho, sentir nada posso. Senhor meu Pai, que meu Deus, que eu no dia de hoje venha me desvaziar, meu Pai, todo o meu eu, todo o meu orgulho, Senhor meu Deus. Que nada venha, Pai, impedir, Senhor meu Pai, do Senhor ouvir o nosso clamor no dia de hoje, Pai. Nós estamos aqui, levantando um clamor, levantando um clamor, Pai. Em prós da nossa vida espiritual, em prós da nossa causa, em prós da vida daqueles que estão precisando de um milagre, estão precisando de uma resposta, estão precisando de libertação, estão precisando de uma cura, meu Deus. E nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Senhor meu Deus, que o Senhor possa, nessa tarde, visitar lares, visitar a família, Senhor meu Deus, que vai estar orando aqui comigo. Meu Pai, eu intercedo sim, Pai, pela vida deles, meu Pai, e eu creio na vitória. Eu creio que a oração, meu Pai querido, meu Deus, ela vai fazer um milagre sobre nossas vidas, Senhor. E nesse momento eu quero apresentar também, Pai, a minha vida, a vida do meu filho Douglas, Senhor meu Deus, a vida da minha família nas Tuas mãos, meu Pai, a vida dos meus seguidores, cada um que estão me ajudando, cada um que estão comigo, orando pela minha vida, apresentando a vida do meu filho também. Eu quero apresentar eles nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoar a vida deles, Pai, e eu creio, Senhor meu Deus, que através da oração, Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós dedicamos esse momento, esse período de oração, de clamor, meu Pai, pela nossa família, pela nossa família, Senhor meu Deus, que está precisando, essa dracma, Senhor, que está perdida aí, Senhor meu Deus amado, que o Senhor nos ajude a colocar nossa casa em ordem, o Senhor ajuda nós, meu Pai, a organizar nossa vida, Pai, para que nós possamos ter a graça do Espírito Santo, para nós podermos, meu Deus, encontrar essa dracma, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um que está, meu Pai, orando, que estão passando por uma luta, visita os lares dele, Pai, a família, a Tua causa, meu Pai, eu não a conheço, mas o Senhor conhece, Pai. Meu Deus, levanta aqueles que estão oprimidos, aquele que vai estar orando comigo, meu Pai, se eles colocarem uma camiseta, um copo com água, qualquer coisa que eles colocarem na oração, meu Pai, que o Senhor venha pingar a Tua gota do Teu sangue, meu Deus querido, e que eles possam sentir a Tua presença, sentir a Tua graça nesse momento, eterno Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda tempestade venha a ser acessada no dia de hoje, Pai. Todo vento que sobreveio sobre nossas vidas, venha separado, meu Pai, pelas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pai, coloca as Tuas mãos aonde nós não podemos, Senhor. Meu Deus querido, nos ajude das causas impossíveis, pessoas que estão com causa na justiça, Pai, concretiza a vitória para a vida deles, pessoas que estão esperando uma resposta, meu Pai, judiciário, meu Pai, coloca as Tuas mãos, Pai, pessoas que estão ali, Pai, caídos, estão oprimidos, não louva mais, não busca a Tua presença, porque estão doentes espiritualmente, não conseguem mais se levantar, meu Deus, mas eu creio. Oh, o Espírito Santo de Deus, visita eles nesse momento, os levitas que estão afastados, Pai, os músicos, missionárias, pastores, meu Pai querido. Oh, Espírito Santo evangelista, missionárias, Senhor meu Deus, que são conhecedores da Tua Palavra, mas não estão pregando mais, não estão evangelizando mais, não estão crendo mais, não estão orando mais. Pai, que essas vidas venham a ser visitadas, meu Deus querido, tomadas pelo Espírito Santo, e que elas possam, Senhor meu Deus, ser tocadas. Meu Pai, pingam a gota, meu Pai, o Teu sangue sobre a visão de cada um, Senhor meu Deus, que essa cegueira venha a cair por terra. Pai, que eles possam ter visão espiritual no dia de hoje, que essa oração possa visitar muitos lares, muita família, Senhor meu Deus. Deus, marido, meu Pai, que estão orando pela Tua esposa, esposa que estão orando pelo Teu esposo, dê a vitória. Oh, Espírito Santo, Espírito de depressão, que eu repreenda agora em nome de Jesus, Espírito de separação, Pai querido, eu repreenda agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Coloca Tuas mãos, Senhor meu Deus querido, coloca Tuas mãos nessa carteira, Pai, que o Senhor venha tirar todos os empecilhos, todo o impedimento, Senhor meu Deus, que dê a graça, meu Pai, desperta cada um, desperta aquele que dorme, desperta aquele que não acredita mais na Tua Palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu também oro, meu Pai, em Manaus, ali que estão passando, Pai, vida que estão sendo ceifada, porque não tem o oxigênio. Manda ali, Senhor, na Tua previsão, manda ali o maná para aquele povo, meu Pai, que estão em oração, estão pedindo, meu Pai querido, porque vida estão sendo ceifada, Senhor meu Deus. Pai, eu apresento o nosso país nas Tuas mãos, Senhor meu Deus amado. Ô, meu Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, Senhor, para que esse mal, Senhor, venha cair por terra, Senhor meu Pai querido, que o Senhor possa entrar em providência, meu Pai querido, aonde precisa, meu Pai, aonde precisa ter a mão do Senhor, que venha estar, Senhor meu Pai, sobre o nosso mundo, Pai. As pessoas, meu Pai querido, governadores, prefeitos, juízes, meu Pai, presidente, que venha ser tomado pelo Espírito Santo, venha ser adicionado ali pelo Senhor, Pai, que o Senhor dê a visão para ele, dê a direção para que eles possam fazer a melhor forma, meu Pai, para o nosso país no dia de hoje, Pai. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu profetizo nesta tarde a bênção, eu profetizo a cura, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a ferramenta que foi preparada contra a nossa vida, não vai prevalecer, porque Deus é Deus, o Senhor permanece o fiel na nossa vida, Pai. Não há outro a não ser o Senhor, Pai. Nós entregamos esse momento de oração, Pai. Liberta aqueles que estão no cárcere, Senhor meu Deus, aqueles que estão ali na prisão, Senhor meu Deus querido, coloca as Tuas mãos, aqueles que estão aprisionados pelo adversário, não conseguem mais ouvir conselhos, não conseguem mais ouvir a Tua família, meu Deus, jovem, que saíram da Tua casa, deixaram a Sua mãe no desespero, e Sua mãe está ali na procura, esposa que abandonou Teus lares, esposa que abandonou Tua família, Pai, em nome de Jesus, Pai, entra com a Tua providência no dia de hoje, Pai querido, concretiza a vitória para eles, pessoas que estão fazendo campanha, pessoas que estão em pranto, pessoas que estão subindo no monte, Pai, dê graça para os Teus filhos, para as Tuas filhas, Senhor, porque eu creio que aquele que se esforça em oração, aquele que busca a Tua presença, ele vai ter resposta, ele vai ter resposta da parte de Deus, porque o Senhor não é Deus, que confunde a nossa mente, o Senhor é Deus que responde a nossas orações, o Senhor é Deus que vê o nosso problema, e o Senhor entra com a Tua providência sobre nossas vidas no dia de hoje, Pai, é o que eu te peço, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa as Tuas filhas, em nome do Senhor, abençoa cada um, Pai, que vai chegar, que essa oração vai chegar nos lares, que ela venha ver a diferença, que ela possa sentir a Tua presença, não é a presença da Márcia, é a presença do Senhor Jesus Cristo, que a Palavra de Deus possa penetrar no coração de cada um, Pai, ajude nós a encontrar essa dracma, essa alma que está perdida, Senhor, nos dê graça para nós estar intercedendo, para nós estar orando um pelo outro, meu Pai querido, porque nós precisamos da oração no dia de hoje, Pai, é o que eu te peço, te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, que o Senhor abençoa cada um de vocês, irmãos, pode tomar esse copo com água, põe na Tua garrafa, a roupa que você colocou também, eu creio que vocês vão sentir algo diferente, através da oração, de mim nada tem, de mim nada aposta, mas o nosso Deus, Ele tem tudo para nos dar no dia de hoje, irmão, então receba essa palavra, receba essa oração, deixa seu joinha para estar apoiando o nosso canal, compartilha com alguém que está precisando no dia de hoje, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente, através da palavra, através da oração, e eu creio que a situação que nós estamos vivendo não vai ficar, eu creio na mudança da parte de Deus, Deus vai mudar algo na nossa vida, pode tomar posse, em nome de Jesus Cristo, Deus também está assinando aí, causa que está na justiça há muito tempo, creia no Senhor que em breve, o Senhor já está mandando a resposta para vocês, mas o Deus que eu sirvo, já está assinando o decreto da vitória para mim, para você no dia de hoje, é só nós tomar posse, em nome de Jesus. Amém. Amém.